Esse é o Black Box Card Na realidade ele é o complemento do bingo Ou também pode ser separado para você brincar com outro tipo de sorteio Com bolinhas analógicas mesmo, rodando no globo Mas ele é para você criar as cartelas Vamos lá, vamos clicar aqui em Create Ele criou a primeira cartela Agora aqui é o seguinte Você pode mudar a logo Vamos colocar essa aqui Ah, eu não quero texto ali Tira o texto, tá vendo? Ah não, eu quero texto Aí eu coloco aqui o que eu quiser Emerson ou bingo master Se eu não tenho uma logo ainda Aí eu tenho essa opção Aí eu posso aqui a cor também Posso mudar a cor que eu quiser Do texto Tá aí ó Vamos deixar um amarelinho Amarelinho Aí aqui também Atrás dos números Também eu posso colocar uma imagem Posso escolher uma imagem aqui E a imagem que eu escolher Ele vai ficar atrás Olha lá Aqui eu colocar ele vai ficar de background Olha lá Ele fica aqui Então temos duas imagens Separadas Uma para logo E uma para background Também eu posso também deixar color Não precisa ser background Tá vendo? Então tá Feito isso O que eu vou fazer? Vamos processar Processei Vou criar a segunda cartela Processo a segunda E assim por diante Ele vai criando as cartelas Conforme o número de números Que será sorteado Aí terminou Tá aqui Seis cartelas Prontas para imprimir Se eu clicar aqui Em print preview Ela já está aqui ó As seis cartelas Para imprimir Aí eu posso também Checar Quem está concorrendo E os números da cartela Aqui o registro Esses são os números Que estão participando Aqui já tem vários testes Que foram feitos Mas tá aqui O último Tá aqui 24 do 7 Cada um tem um número Aqui ó 1098 1099 E tudo isso aqui É registrado 1098 1099 E os números Que estão concorrendo Com a data E hora Que foi criada a cartela É legal Aí é só se divertir